Ah, que surpresa! Pode entrar, pode entrar! Então aqui é o estúdio Drak Tutoriais. Aqui é o famoso estúdio Drak Tutoriais, juntamente com o Drak Games. Que legal, olha só, tem todos os aparatos assim. E aqui também é o quarto do Drak? Pois é, aqui é minha vida. Aqui é tanto estúdio, como quarto, como banheiro também, como... Aqui, de certo modo, é o cenário. Tanto na parte de Drak Games, que seria o meu canal de games, ó, Drak Games, com os vários pixels. Como também no Drak Tutoriais, que... O que eu faço? Eu simplesmente indico isso aqui de costa. Eu vou tentar, eu vou tentar. E isso aqui? Como é que tu fez isso aqui? Isso aqui simplesmente é um cano PVC, que a pessoa pensa aqueles canos duro, de ferro. Mas não, é só um PVC de plástico mesmo, que eu pintei de azul. Então ficou dessa forma. Pronto, isso aqui é a famosa estante do Drak Tutoriais. Aqui tem tudo, desde figurino, como objetos de lazer, como os action figures e bonecos de animes Pokémon. E aqui também tem, principalmente, os equipamentos e outros arquivos separados. Aqui, para perceber, já é a entrada para o estúdio. No caso, está aqui. Na hora que você entra, você já está de frente para o computador. E no caso, aqui está também a famosa lista de metas do Drak Tutoriais, que eu fiz há alguns meses atrás e acho que poucas pessoas viram. Que no caso, aqui tem todos os equipamentos que eu planejo ter no futuro do canal. O que vale é de câmeras, profissionais, notebook, HD externo, interno e outras coisas muito importantes para o editor. Tem um aqui, tem um, tem um, tem um, está marcado. Está marcado, que seria os holofotes. Que no caso, nós veremos em breve os holofotes de gravação. Aqui, também, que vocês não conhecem, é o computador que eu trabalho. Ele custou muito caro, mas valeu a pena porque foi graças a vocês, que acompanham meus vídeos, que fez com que eu comprasse esse computador, principalmente para a edição de vídeo, que é um computador muito potente, 8 GB de memória, computador Intel 5 quad-core e outras configurações muito fodas. E tudo isso aqui é o meu caminho de trabalho. Isso aqui era para ser uma pequena lista de metas nessas férias agora em 2014. Infelizmente, não cumpri porque cada vídeo era uma dificuldade de se fazer. Então, ficava meio complicado eu, em dois dias, fazer três vídeos, dois vídeos, não tenho como. Mas, pelo menos, eu fiz uma grande parte das metas. Esse aqui é o microfone que eu uso para poder gravar meus tutoriais. Principalmente, os tutoriais que grava na tela. E, no caso, como é que eu faço para gravar os vídeos? Simplesmente, eu sento aqui e começo. Galera, aqui é o canal Draco Tutoriais e seja bem-vindo a mais um tutorial. É assim que começa o vídeo. Bem, seria o seguinte. Vou mostrar aqui um pouco o canal. Muitas pessoas devem pensar que a pessoa grava um tutorial ou grava qualquer tipo de vídeo. Ah, eu já posto no dia seguinte. Não é assim, não. Geralmente, eu faço um vídeo. Aí, eu não posto no mesmo dia. Eu posto semanas depois, porque eu programo os vídeos. Por exemplo, aqui, tem alguns vídeos que já estão programados. No caso, exemplo aqui, ó. Estamos hoje no dia, aproximadamente, dia 3 de agosto de 2014. Já tem vídeo aqui, ó, programado para 19 de agosto. Ou seja, mais de 15 dias depois do dia atual. Então, é uma coisa que é toda programada. Tem todas umas datas certinhas para poder fazer os vídeos. Ah, vamos lá. Então, Draque, eu andei vendo que seus fãs, eles têm muitas perguntas sobre o seu canal e tal. Mas, tipo, você quase nunca consegue responder. Porque, sei lá... É difícil. Você recebe 50 perguntas em um dia. É complicado ler tudo e poder responder tudo. Então, eu vim aqui no seu estúdio, entendeu? Eu vi como é que é o ambiente. Então, eu vi que tem umas perguntas que até eu mesmo fiz, assim, depois que eu assisti o vídeo, assim. Tipo, aquela sua websérie, a equipe. É, conhecida. Eu fico me perguntando. Eu assisti os vídeos, entendeu? Eu achei muito massa. Como é que tu fez aquilo ali? Não, bom trabalhozinho. Ficamos um pouco trabalhoso só na gravação. Na edição não foi nem tanto. Porque, o que é que eu fazia? Simplesmente, por exemplo, estava um personagem aqui falando. Ah, fulano. Olá. Como é que você vai? E o outro, o que é que eu fazia? Ele ficava mais ou menos aqui, separado do corte. E eu falava, tudo bem, eu estou bem. Aí, o que é que eu fazia? Na edição, eu simplesmente cortava a partir dessa parte no meio. Aí, ficava um personagem na esquerda e outro na direita. Com isso, na edição, ficava a aparência que tinha duas pessoas diferentes conversando ao mesmo tempo. A dificuldade nisso foi na sincronia. Porque o que eu falava aqui, o outro tem que sincronizar a fala na hora que ele terminava. Então, tem que ser uma coisa, um pouco de imaginação. E criatividade. Então, eu corto no meio que vai dar a parede que tem uma pessoa aqui e outra pessoa aqui. Pessoas diferentes, mas é a mesma pessoa. Então, assim, faz um exemplo rápido. Sei lá, com essa câmera aqui dá para fazer? Dá para fazer, sim. Então, vamos lá. Vamos tentar. Como é que eu faço assim? É, fique... Ponto, coloque... Fique aqui. Fique aqui. Eu acho que... Olá! E você? Como é que você está? Tudo legal. Legal? Não, tá bom. Então, eu vou sair agora. Tá bom, vamos sair também. Ah, então, Draco. Quer dizer assim... Digo, você ganha muito dinheiro com isso? Você é rico? É, muitas pessoas perguntam. Draco, você é milionário por você fazer vídeos em casa do YouTube e ter muitos acessos? A resposta é que é não. Tem canais no YouTube que mesmo falam. Tem mais de 500 mil inscritos, mas falam. Ah, trabalho no YouTube não tem como, que é pouco dinheiro. E a verdade é essa. Realmente, você não ganha tanto. O dinheiro que eu ganho hoje é como se fosse um salário estagiário de uma empresa qualquer no menor cargo, pra você ter ideia de como é a situação. Porque não dá pra viver do YouTube, por enquanto não com isso. Dá pra sobreviver. Por isso que eu tô tentando investir mais no canal, assim melhorar a qualidade e tentar me profissionalizar cada vez mais. Draco, quais são os tipos de tutoriais mais difíceis de se fazer um vídeo? Por exemplo, os mais difíceis são aqueles... Exemplo, na minha série de arte digital, que eu tenho que treinar desenho pra poder me aperfeiçoar e poder ensinar alguma coisa bem feita. Uma coisa muito difícil é fazer isso. Ali é o teu famoso tablet? É, isso aqui é o tablet de desenho. Por exemplo, pra poder eu gravar vídeos de desenho digital, pintura digital, eu tenho que saber muito bem fazer isso. E pra poder fazer, eu tenho que praticar antes. Então, eu sempre pratico, aí na hora de gravar eu tenho que fazer, aí quando eu ensino eu tenho que pular algumas partes pra poder não ficar repetitivo, aí no final do vídeo eu gasto mais de uma hora só de gravação, pra você ter ideia. E o pessoal quer saber também, né? Quando é que você vai comprar uma Cintiq? É, pois é. Quem dera, um dia eu consiga uma Cintiq. Futuramente, quem sabe, né? Vai terminar de vocês. Draco, por que que você tá deixando de fazer só vídeos de tutoriais pra começar a fazer também vídeos de comédia? Pois é, uma coisa que você tem que perceber é porque você acompanha um canal, você tem que acompanhar uma coisa que você gosta. E geralmente a pessoa que acompanha um canal deve gostar dos tutoriais de Photoshop, por exemplo, mas não gosta do After Effects. Ou você gosta do RPG Maker, mas não gosta do desenho digital. Aí o que eu podia fazer? Eu tenho que fazer uma coisa com que os meus inscritos, vocês, quisessem me acompanhar. Então, no caso, eu tentei focar uma coisa mais engraçada. Porque, às vezes, tutorial, 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 é chato, porque é uma aula. Então, eu tive uma ideia que eu fosse um professor mais extrovertido, mais engraçado. Então, por isso, eu comecei a fazer vídeo de comédia. Pra poder não ficar uma coisa repetitiva, só vídeo, tutorial, ensinando. Ficando uma coisa mais animada, mais divertida. Draco, que história é essa que o canal Draco e Gabes não tá dando lucro? É, isso é uma situação crítica, infelizmente. Porque, eu já falei muitas vezes pra vocês, na minha fanpage, por exemplo, o canal de games, ele dá muito trabalho. Ele é muito bem feito. Muitos de vocês elogiam o canal e tal, e dá muito trabalho. Eu passo 7 horas, até 8 horas, editando um vídeo de 15 minutos, por exemplo, no Draco Games. Sendo que, todo esse trabalho, eu poderia ter gasto em 10, 20 tutoriais de uma vez. Isso, sendo que no vídeo do Draco Games, de videogame, não tá sendo rentável. Por quê? Porque poucas pessoas veem. As pessoas que veem, adoram, e amam, e aclamam. Mas, infelizmente, a visualização não é tanta. E o trabalho, às vezes, vai pro água abaixo. Porque você gasta horas e horas de esforço para, às vezes, nem 10% do que você queria que acontecesse, que as pessoas viessem, não veem. Aí, isso é um ponto negativo enorme. E falando no Draco Games, assim, me conta, quantas horas duraram para fazer aquele vídeo do Kaiso Mario? Pois é, aquele Kaiso Mario foi uma coisa engraçada. Para quem não viu, eu vou deixar aqui no cantinho, um vídeo para você clicar e você ver depois. Bem, o vídeo do Kaiso Mario, simplesmente, é um vídeo normal que eu estou jogando no Kaiso Mario, é claro, com aquela boa e velha edição engraçada que o modo de Draco Games possui. E, no caso, eu comecei a criar histórias e tal, sobre aquele vídeo de gameplay, para não ficar uma coisa só gameplay, gameplay. Ficando uma coisa mais engraçada. E, no caso, tanto a gravação, como também a edição juntas duraram umas 12 horas, porque foram umas 2 horas de gravação, 1 hora e pouco, mais ou menos. E, para editar tudo, foi aproximadamente 7, 8 horas, que eu comecei, às vezes, 1 hora da tarde e terminava 8 da noite, 9 da noite, para você ter ideia. E, como é que terminou aquela história lá? Você zerou o jogo? Dá para contar para a gente? Pois é, isso não vou contar, infelizmente, porque ainda vou deixar no gosto. Quem sabe, um dia vocês vão ver logo, logo a continuação. Então, Draco, por que você sempre usa essa camisa? Cara, porque ela é foda demais, cara. É muito massa. Simplesmente, essa camisa aqui é feita do nosso grupo, o Nintendo Cariri. Para quem não sabe, eu, juntamente com uma multa de galeras, estamos passando de um grupo chamado Nintendo Ever Cariri, que, no caso, é um grupo que está promovendo encontros na nossa cidade, que é Juazeiro do Norte, que está no Ceará, que a gente está jogando no 3DS, se reunindo para poder fazer pequenos eventos, encontros, e assim por diante. E também tem o canal, que a gente tem um canal que a gente está fazendo vídeo gameplays, está parado por enquanto, mas logo, logo, ele vai estar ativo. E também tem o podcast, que nós estamos criando também. E uma coisa que os seus fãs perguntam muito, como é que é o Drak fora do estúdio? Você, assim, é muito badalado, fora assim, todo mundo quer tirar foto, assim, pergunta. Drak, né? Como é essa história? Pois é, as pessoas já perguntam, assim, se eu me encontrar nos eventos, se eu me abraçar, se pudesse. Mas, infelizmente, eu vou para a rua. Ninguém me conhece, eu sou um Zé Ninguém, assim como qualquer um. Ou seja, o povo pensa que só porque eu faço vídeo no YouTube, eu tenho 15 mil, pouco mais de 15 mil inscritos, eu sou famoso. Mas não, eu sou uma pessoa normal, pessoa na rua. Ninguém me reconhece. Até agora, só teve duas vezes, uma pessoa que me encontrou na rua e me reconheceu. Que foi nos eventos de anime ainda que eu participei. Então, o Drak, aqui no estúdio, é outro Drak na rua. E eu ouvi falar que uma dessas pessoas lhe abraçou e só faltou... É, tudo bem. É verdade. Eu não vou dizer não, né? Valeu, Jefferson. Pois é, nesse encontro que eu fui no Expo Anime, no evento de anime, houve o seguinte, eu estava simplesmente pegando os ingressos para o evento, aí o cara me reconheceu. Meu Deus, você é o Drak! Eu acho que sim. Aí, ele me abraçou, tirou foto, não sei o que, ele pediu meu nome. E hoje nós somos amigos, a gente conversa de vez em quando. E também ele faz parte do grupo Nintendo, cariri. Somos todos uma família, uma amizade enorme. Drak, eu estou aqui no seu estúdio, mas... Cadê a sua coleção de videogames? É, o povo pergunta muito porque eu sou muito gamer. O povo pergunta, Drak, eu sou a sua coleção de jogos. E a coleção está aqui, ó. Está bem aqui. Cadê? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Essa é a coleção, tá vendo? Um jogo. É porque é o seguinte, eu tenho vários consoles, eu tenho vários, mas, infelizmente, com o passar do tempo, hoje eu só tenho o console 3DS, que é o único que eu uso pra poder jogar hoje. De jogo mesmo, na caixa eu tenho esse, mas eu tenho jogos digitais, como Pokémon, Zelda, Link Meets World, Resident Evil, e assim, outros diversos jogos. Então, Drak, pra encerrar, o que é que você tem pra dizer sobre o canal Drak Games e Drak Tutoriais, assim, no futuro? Bem, futuramente, é claro, eu pretendo transformar uma coisa mais profissional, cada dia mais, investir mais no canal, fazer com que fique com a melhor qualidade possível, pra poder vocês acompanharem mais, vocês se divertirem mais. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo, e é claro, a arte desse vídeo foi uma coisa diferente. Por quê? Porque você conheceu o estúdio, não conheceu mais aquela telinha preta no fundo, você conheceu aqui o estúdio, do canal Drak Tutoriais e Drak Games. Então, acompanha o canal, se você ainda não está acompanhando, se você conheceu o canal a partir de agora. Então, é isso. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima e falou!